Estamos de volta e o nosso assunto agora é a sessão plenária de hoje do Supremo. Um dos temas que devem voltar à pauta é a discussão da constitucionalidade de uma emenda sobre o pagamento dos precatórios. O julgamento prossegue em relação às duas ações diretas de inconstitucionalidade que contestam dispositivos da emenda constitucional 62 de 2009, conhecida como a emenda dos precatórios, que estabeleceu um regime especial de pagamentos a ser observado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda permite, por exemplo, que um débito do poder público decorrente de decisão judicial seja quitado em até 15 anos. A alegação de que as mudanças violam o devido processo legislativo já foi afastada pela maioria dos ministros do STF. As entidades que ajuizaram a ação aqui no Supremo afirmam que a emenda extrapolou os limites inscritos em cláusulas pétreas da Constituição Federal. Cabe agora aos ministros do Supremo decidirem se a emenda constitucional nº 62 de 2009, ao instituir regime especial de pagamento de precatórios, ofende a Constituição Federal. A PGR entende que a emenda contraria a Constituição Federal. O ministro Luiz Fux, ao continuar a apresentação de seu voto vista na última sessão do dia 7, ele acompanhou parcialmente o relator ministro aposentado, Ayres Brito. Luiz Fux considerou inconstitucionais as regras relacionadas à correção monetária e à compensação dos títulos. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Dantas, para comentar esses e outros assuntos que podem entrar na discussão de hoje do Supremo. Doutora Gisele, boa tarde mais uma vez, obrigado pela participação. O ministro Fux já se posicionou também com relação ao prazo para o pagamento desses precatórios, né? Explica para a gente qual foi o entendimento do ministro. Boa tarde, Fred. Em relação a esse aspecto, no que diz respeito à moratória instituída pela Emenda Constitucional 62, o ministro Fux, ele já até adiantou o seu voto, no sentido de que ele entende que essas normas criadas por essa Emenda Constitucional ferem a Constituição Federal. Em especial no que diz respeito ao prazo razoável para a duração dos processos, princípio da proporcionalidade. O que essa moratória, na verdade, prevê? Ela prevê aquele prazo de até 15 anos para o pagamento das dívidas decorrentes do poder público, das dívidas judiciais decorrentes do poder público. E determina que os estados e municípios devem fazer uma reserva de um percentual que varia de 1 a 2% depositados numa conta especial com o objetivo específico de pagar esses débitos. Por esses e outros motivos, então, que o ministro considerou inconstitucional o índice de correção dos precatórios? É, o índice que foi adotado foi a da correção da poupança, da caderneta da poupança. Para o ministro Fuxi, ele também acompanhou, nesse sentido, o que foi já exposto pelo ministro Ayres Brito, atualmente aposentado, ele entende que esse índice de correção, ele não corresponde com toda a perda que o credor sofre em razão da desatualização do valor. Então, ele entende que, nesses casos, inclusive, é muito inferior ao índice de preços ao consumidor e que, por essa razão, não dá para recompor toda a perda financeira que o credor dos precatórios teria. Daí, seria necessária, então, a adoção de outros índices, inclusive no que diz respeito aos juros. Por exemplo, ele entende que o mesmo tratamento que é dado ao poder público, quando é credor do particular, nas relações jurídicas semelhantes, é o mesmo tratamento, em termos de taxa, que deve ser aplicado ao particular, quando é credor do poder público. Para quem não acompanha esse caso, na semana passada, o ministro Gilmar Mendes acabou adiantando o voto dele, né? Adiantou. Na verdade, existe uma previsão no regimento interno de que é possível que os ministros, desde que é autorizado pelo presidente, adiantem os seus votos. Então, nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes entende que a emenda é totalmente constitucional. E ele baseou o posicionamento dele com base em informações previstas que estão dentro do processo, que foram trazidas por procuradores do Estado, que informam que somente com esse novo regime é que foi possível saudar os débitos judiciais no que diz respeito à fazenda pública. Ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios só conseguiram pagar esses débitos a partir dessa espécie de dupla fila que foi formada a partir dessa emenda constitucional. Doutora Gisele, os ministros também podem votar hoje, discutir, né? Voltar a discutir hoje a demissão de um funcionário dos Correios. O Tribunal Superior do Trabalho considerou a rescisão ilegal porque esse caso não teve uma justa causa, na verdade. Esse caso agora veio parar aqui no STF e o presidente Joaquim Barbosa deve apresentar o voto vista. O recurso é da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e contesta a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST considerou inválida a demissão de um empregado da ECT sem motivação, já que a estatal tem garantias atribuídas à fazenda pública. O pedido foi formulado quando o relator do RE, ministro Ricardo Lewandowski, já havia votado pela manutenção do entendimento da justiça trabalhista. O relator fundamentou em seu voto no fato de que a ECT, embora seja uma empresa de direito privado, se beneficia da empenhorabilidade de seus bens, além de poder pagar suas dívidas trabalhistas por precatório e de se beneficiar de algumas prerrogativas processuais. Já a ECT alega ofensa à Constituição Federal por entender que cabe somente a ela decidir sobre suas demissões. Sustenta que o acordo do TST interfere na liberdade existente no direito trabalhista. Os ministros do Supremo irão decidir se os empregados da ECT possuem o benefício de não serem demitidos sem justa causa. Este tema discutido teve repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Suprema Corte deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Bom, doutora, nesse caso, esse caso gira em torno da chamada dispensa sem justa causa, né? O que pode ser considerado justa causa, para a gente entender melhor? A CLT, ela traz exatamente o que pode ou não ser considerada justa causa, né? O contrato de trabalho, na verdade, ele precisa ter algumas características, como boa-fé, continuidade do serviço. Existem algumas situações específicas, faltas consideradas graves. Essas faltas tanto podem ser praticadas pelo empregado como pelo empregador. E, uma vez praticadas, isso acaba gerando uma... atinge principalmente na relação de confiança e boa-fé que se estabelece na relação de emprego, o que torna impossível a continuidade do contrato de trabalho. Então, a CLT, ela estabelece, por exemplo, que uma condenação criminal do empregado, transitada em julgado, aquela que já não tem mais possibilidade de recurso, ela é considerada uma falta grave ou passível de uma demissão sem justa causa. O abandono do emprego, uma embriaguez habitual ou em serviço, desídia do desempenho das funções pelo empregado, tudo isso pode gerar que o empregador rescinda esse contrato de trabalho por conta de uma falta grave. A gente viu ali na reportagem da Mara Martinez que esse caso pode ser considerado com repercussão geral, né? Como é que esse caso é tratado assim? Como é que se vira um caso de repercussão geral no STF? A repercussão geral, Fred, na verdade é uma ferramenta jurídica que foi inclusive introduzida por uma emenda constitucional chamada a reforma do judiciário. A partir daí, se criou uma espécie de filtro recursal. O Supremo, por exemplo, a partir dessa emenda, ele só analisa recursos extraordinários que têm repercussão geral reconhecida. Então, o que acontece? Essa matéria, quando chega ao Supremo Tribunal Federal, é disponibilizada por meio do chamado plenário virtual, onde os ministros, eles têm a possibilidade de se manifestarem ou não pela repercussão geral de um determinado tema. Só não é considerado repercussão geral se, no mínimo, oito ministros se manifestarem contra a repercussão. Nesse caso em especial, tem até algo interessante de se dizer, porque sete ministros, na oportunidade, não reconheceram a repercussão geral. Mas, como são necessários oito ministros, não foi obtido o quórum suficiente para que o Supremo deixasse de analisar esse caso. Então, por essa razão, o Supremo agora analisa essa matéria, o que diz respeito à demissão com sem justa causa em relação à empresa de correios e telégrafos. E esse tema está sendo analisado com repercussão geral, o que significa dizer que a decisão dos ministros vale para todos os demais tribunais. E nessa decisão aí do julgamento do funcionário dos Correios, qual é a posição que tem prevalecido nesse julgamento? O relator deste caso é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele entende que deve ser mantida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Esse entendimento foi seguido pelo ministro Eros Grau, já aposentado. E agora nós aguardamos, então, o posicionamento do ministro, presidente Joaquim Barbosa. Mas, por enquanto, o que prevalece, então, é a manutenção da decisão da Justiça.